As meu avô, 10 horas, 11 minutos, 10 e 11, bom dia! Meu telefone... Bom dia, Boateiro, essa feira, começando mais um programa Campo e Lavoro, por aqui na 887, na edição Cristal, vai, Boateiro, essa feira, 9 de janeiro, 31 graus a temperatura, né? Sensação térmica de 36 graus, a máxima prevista pra hoje, né? Pode chegar aí, não tão quente pra hoje, né? Ontem fez mais calor, hoje tem um ventinho, pelo menos, né? Hoje a máxima prevista tá marcando aí de 33 graus, mas já estamos com 31 agora. Ótima manhã de terça-feira, mês de janeiro, janeirão, verão, a unidade é de 69%, vento noreste a 11 quilômetros por hora, visibilidade de 14 quilômetros. Show de bola, um ótimo amanhã, prepara aquele tererêzito no capricho, sempre com a erva maternava, milhão, tererê saborosa, gostou-se, toma a manhã inteira, tererê, velho, não lava a erva, rapaz, um tererê bom demais, é forte pra quem gosta de uma erva forte, né? Tem um avião com aquele luto no peito. 0983532 0983532 Telefone para você interagir e participar conosco por aqui da programação de hoje às 11 horas, como sempre, o informativo do programa Scanzino da Cooperativa do Canal Limitado, 22 anos é uma história de progressão Aprevisando o tempo logo mais também, porque nós vamos lá, desde o mercado Fora!